Um super tênis que tem super até no nome. Hoje você vai conhecer em detalhes o Wazic Super Blast 2. Fala corredores, tudo bem? Depois dessa piada bem ruim, mas é pra chamar a sua atenção. Ele chegou e já vamos direto mostrar os detalhes dele. Hoje você vai conhecer essa nave, essa máquina de correr. Um super candidato a melhor tênis do ano, lá no final do ano. Hoje vocês vão conhecer em detalhes o tão esperado aqui no nosso canal Wazic Super Blast 2. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho essa nave. Nave, olha que bonito, hein? Parte de fora, parte de dentro. Só tá sujo, né? Esse aqui é o pack de cores Paris. Então esse aqui é o Wazic Super Blast 2 Paris. Essas cores aqui. É um tênis unissex. Então serve tanto pra homem quanto pra mulher. Certo? Cabedal dele é em peça única. É uma malha que a ASIC chama de Engineer Woven. Que é um mesh, né? Muito respirável e confortável. Olha só como é que é. Esses furos aqui na parte de cima. Não senti esquentar. Fiz um super longo com ele aqui. Não tava calor. É um tênis unissex. Muito respirável. Tem pontos importantíssimos aqui. Tá aqui também. A malha dele é bem respirável e confortável. Cheguei a usar esse tênis sem meia e não me machucou. Não pra correr. Pra poder passear. E não me machucou. A lingueta. Olha que bacana essa lingueta fininha. Atachada na lateral. Com o passador aqui pra poder manter a língua sem ficar descendo e não ficar te machucando. E ela é em formato de asa. Pra não ficar descendo também. Será que esse tênis tem contraforte? É um super tênis. É um super tênis. Sim. Tem uma peça importante de contraforte aqui. O que ajuda também aos corredores que estão começando no mundo da corrida a usarem esse super tênis também. Apesar de ser um super tênis, ele tem um contraforte generoso. Os passadores do cadarço. Tem essa parte um pouco mais emborrachada pra poder proteger os perfuros. Tem o furo extra. Que eu sempre gosto de usar a amarração com furo extra pra me dar ainda mais estabilidade e o tênis ficar mais preso no pé. E aqui a parte de trás, ele tem esse alço pra poder ajudar na hora de fazer o calço com o nome do tênis. Super Blast 2. Certo? Agora, meus amigos, o pulo do gato desse tênis. Olha que tamanho de entressola. Ele tem 45 centímetros aqui, a parte mais alta do tênis. Ele tem 8 milímetros de dobro. Vamos chegar lá já já, né? A entressola, ele tem uma combinação com dois compostos de entressola de borracha, né? Diferente da ASICS. Ele não tem placa de carbono. Acredite. Não tem placa de carbono. É um super tênis sem placa. Porém, você tem a sensação de corrida como se fosse com um tênis com placa de carbono. Olha que loucura que a ASICS conseguiu desenvolver. Então, ela combina dois compostos. Aqui na parte de baixo, não é um corte, tá vendo? Você consegue ver essa diferença aqui, ó. São dois compostos diferentes. Então, você vê como um é aerado e o outro não é. Na parte de baixo, é o Flight Phone Blast Plus Echo, que é o mesmo que a gente tem no Nimbus, no Nova Blast. Eu tenho eles aqui, vou mostrar para vocês, ó. É o mesmo composto que tem aqui, ó. Nova Blast é o que está aqui embaixo. E também do Nimbus, aqui, ó. Flight Phone Blast Plus, tá vendo? Esse composto está aqui embaixo, ó. Agora, na parte de cima, esse grandão aqui, ó. É o Flight Phone Turbo Plus, que é o mesmo que tem nesse cara aqui, ó. Na família Metaspeed Paris. Então, meus amigos, vocês veem que a ASICS não está para brincadeira. E aí, com essa junção de compostos diferentes de borracha, esse composto aqui de borracha, aqui na parte de baixo, ele é um pouco mais, digamos assim, rígido. E aqui na parte de cima, é um pouco mais responsivo. Então, você faz, na hora que você pisa, ele te dá a propulsão, mas aqui a parte de baixo mantém a estabilidade. Olha que loucura que a ASICS conseguiu desenvolver. Olha que bacana, né? E já no solado, a gente vê que vaza o Flight Phone e tem, em pontos importantes, a borracha injetada, a RAR Plus, com esses pontos de gripe, ó. Para você não escorregar. Então, ela tem várias posições. Olha como é que tem bastante borracha. Então, tem isso que vai rodar legal. E muito macio, muito confortável, estável e seguro. Porque olha só como é que ele tem borracha em toda a extensão do calçado, além do Flight Phone que vaza também. Bacana demais, né? É um super tênis. Ele é flexível? Ele não tem placa de carbono. Será que ele é flexível? Não muito. Mas tem a sua flexibilidade, sim. Já falei anteriormente, né? Quantos milímetros de drop tem esse cara aqui? Oito milímetros. O tipo de pisada dele é neutra. Agora, ele é um super tênis grandalhão. Deve ser pesado, né? Vamos ver, então, quanto pesa na balança o tamanho 41 do ASICS Super Blast 2 Paris. 254 gramas no tamanho 41 do ASICS Super Blast 2 Paris. Paris, olha só, hein? Super leve. Muito mais leve do que muitos concorrentes do mercado. Impressionante, né? A base dele é uma base bem larga, bem larga mesmo. É um tênis da categoria amortecimento. Agora, o meu 41, como o Super Blast, a linha Blast, ele tem essa parte mais bicuda, eu gostaria de experimentar o tamanho 40. Porque o 41 ficou até um pouquinho maior, né? Todos os meus tênis ASICS são 41, mas, por via das dúvidas, pegam um número a mais. Confere. Se ele for muito maior, aí pega o tamanho de passeio mesmo, certo? Tá, então, meus amigos, todos os detalhes do ASICS Super Blast 2 Paris. Viram só, meus amigos? Então, vamos fazer o seguinte. Te mostrei todos os detalhes dele de pertinho, né? Vou te contar, então, a minha breve história com o Super Blast. Bem, eu não tive o Super Blast 1 por um único motivo. É um tênis que vendeu demais. Vendeu muito. Eu tive o contato com o Super Blast 1, o ano passado, na ASICS House, quando eu fui na Golden Run de São Paulo. E aí, eu tive a oportunidade de testar o tênis lá, lá na House. E aí, eu corri com ele uma vez, 5 quilometrozinhos, só pra poder sentir como é que ele era. E falei, cara, eu preciso desse tênis. E todas as vezes que eu pedia pra ASICS o Super Blast 1, o pessoal falava assim, cara, o seu tamanho vem de muito. Então, fiquei sem o tênis. Mas, dessa vez, não. Dessa vez, ele chegou tão esperado e, realmente, é tudo que todo mundo já tinha falado, que eu já tinha sentido por poucos momentos. E agora, eu posso falar com propriedade. Corri com esse cara aqui 100 quilômetros. E é uma nave. É um foguete. É um tênis fora de todas as curvas que você conhece. Porque ele não tem, digamos assim, a prateleira dele, né? O segmento dele é só ele que tem. Porque é um super tênis que te dá uma propulsão, te dá ali o impulso, como se fosse um tênis com placa, mas ele não tem placa. Ou seja, é o super tênis sem placa. Entendeu? Realmente, é algo fora da curva que a ASICS inventou. Desenvolveu o modelo número 1 e, agora, ela melhorou o modelo. Olha que loucura que a ASICS fez. Bem, é um tênis muito bonito. É uma obra de arte. Muito. Olha só. Inclusive, a dica fica aí. Quem quiser comprar, compra logo. Esse pack de cores aqui é a pack de cores Paris. E vai acabar assim, ó. Como todos os modelos do Super Blast. Provavelmente, se você não achou o seu número, você não vai ter essa cor aqui. Muito provavelmente. Achou, compra. Não achou, espera a próxima leva. E assim vai. É um tênis que ele é muito requisitado. Porque ele é uma junção de... Digamos assim, a ASICS pegou tudo que ela tem de melhor e colocou nesse cara aqui. Ele é um tênis com a base larga. Ele é um tênis estruturado. Porém, é um tênis leve. Você acredita que esse tênis aqui é leve? Pois é, meus amigos. Ele é muito leve. Mas ele é muito mais leve do que muito tênis que a gente tem das concorrentes. Com muito menos composto de entressola. É impressionante o que a ASICS conseguiu fazer com esse cara aqui. E ele te dá a propulsão. Praticamente a mesma propulsão. Como se fosse um tênis com placa de carbono. Com outros modelos de outras marcas fazem. Porém, sem a placa. Então, é um tênis que ele vai te ajudar nos seus treinos de rodagem. Ele vai te ajudar nos seus treinos de velocidade. Ele vai te ajudar nas provas. Nos treinos no dia a dia. E tem um grande detalhe. Ele é tão bonito e confortável que você vai querer usar ele no dia a dia. Então, não faça isso. Eu cheguei a usar ele para poder passear. E realmente, você não quer tirar ele do pé de tão confortável que ele é. E bonito. Então, meus amigos. É uma nave. Leve. Macio. Confortável. Responsivo. Tudo de melhor que a ASICS tem. Ela colocou nesse cara aqui. E tem super no nome. E ele sim pode falar que ele é super. Não é só por causa do nome dele, não. Ele realmente é um super tênis. Muito estruturado. Apesar dele ser macio e ter esse composto grandão de entressola. Ele é muito estável. Então, ele pode sim ser um tênis para iniciante. Para corredor intermediário. Para corredor experiente. Para quem está buscando performance. Excelente opção. Detalhe. Para quem está buscando performance. Esse modelo aqui é o proibidão. Então, muito cuidado nas provas. Se você pegar pódio. Atenção. Agora, ele é uma excelente opção. Para quem está buscando um super tênis. Mas não conhece ainda o tênis com placa. Não manja ainda da mecânica de corrida. E o tênis com placa. Tende ser um pouco mais instável. Por causa da placa de carbono. Se você quer ter a sensação de corrida. Que um tênis com placa de carbono. A propulsão vai te dar. Mas você não quer ter a placa. Está aqui. E ele é um tênis super democrático. Porque ele pode ser para o corredor iniciante. Para o corredor experiente também. Então, é um excelente tênis. O ponto negativo dele. É que o preço dele é bem salgado. Mas, vale o investimento. É um tênis que vai rodar bastante. O saldo dele. 100 quilômetros. Está intacto. O tênis está zero. Praticamente, já está sujo. Fiz longo com ele. De 28 quilômetros. Fiz treino curto com ele. Fiz treino de intervalado. Fiz porradaria com ele. Treino de velocidade. E ele responde super bem. A todos os tipos de treino. E é uma obra-prima. Porque a ASICS consegue fazer uma combinação de dois compostos de entressola com a parte de baixo. Um pouco mais rígida. E a parte de cima mais responsiva. Para te dar realmente a sensação de corrida. Como se fosse um tênis com placa de carbono. Sem ter a placa de carbono. A grande sacada da ASICS com esse cara aqui. É justamente essa. E um tênis extremamente leve. Levíssimo. Pois é, meus amigos. E você, teve o Super Blast número 1? Está querendo comprar o 2? Fica ligado aí. Se você procurou para comprar e não conseguiu. E agora tem essa possibilidade. Faz o seguinte. Na descrição aqui do vídeo. Está o link para você poder fazer a compra do tênis. E ajudar aqui o nosso canal. A continuar a fazer reviews. Com produtos de corrida para você. Certo? Está aí, meus amigos. Todos os detalhes do ASICS Super Blast número 2. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo da corrida. Nos grupos do WhatsApp. Grupo de assessoria. Do Telegram. Porque esse tênis é o queridinho. E é o difícil de achar. Então, manda logo esse vídeo. Para o pessoal poder ficar ligado. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos para vocês. Trazendo as novidades do mercado. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Você é notificado. Assiste sempre. Em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é quilometragem com K. Está aqui. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Strava. Tudo quilometragem com K. Você vai me achar lá. E vai acompanhar a gente. E não vai embora não. Tem mais de 750 vídeos aqui no nosso canal. Com tudo sobre corrida. Produtos de corrida. Provas, dicas. Clica aqui. Faça uma maratona quilometragem. E continue ajudando aqui. Nosso canal a crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.